Olá, Lucena Paixão, da Arquiteta por Aqui, tudo bem? A Black November da A Arquiteta já está no ar. E todos os meus cursos e pacotes estão com desconto de até 75%. Essa é a melhor oportunidade do ano para aprender Revit e Arquicard. E não ficar de fora da obrigatoriedade do BIM já para 2021. Aprender a renderizar com fotorrealismo e criar animações de seus projetos utilizando o V-Ray, Lumeo, Escape, Twinmotion e o T5 Render. Aprender tudo sobre projetos executivos, interiores e gerenciamento de obras. Além de muitos outros cursos como Map, Promob e instalações prediais. Enfim, são mais de 40 cursos e pacotes com o melhor custo-benefício do mercado. Lembrando, os cursos são 100% online, com acesso vitalício, certificados de conclusão e suporte tira dúvidas com os professores dos cursos. E tem mais 7 dias para você testar. Caso não goste dos nossos cursos, devolveremos 100% do seu investimento. Chegou a hora de tirar os projetos da gaveta e colocar os planos em prática. Bora começar 2021 com o pé direito? Adquira o seu curso ou pacote preferido na Black November da Arquiteta. E esteja preparado. Basta acessar o link em algum lugar desta tela e ir direto para a nossa loja. Então, te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.